Abertura Você é o primeiro que tem que saber o que quer. Se quiser aprender datilografia, é nada mais simples. É claro que você também pode arranjar uma unha pra casar, aliás, é o que todos querem. De qualquer forma, é muito bom ter uma profissão que te dê liberdade. Mas isso não significa que você tem que pensar diferente do que você realmente pensa. Pelo menos não no início. Mesmo que no início você tenha que reprimir os seus sonhos, os seus pensamentos e os seus desejos. Sabe? Você pode se dar muito bem nessa sociedade. Basta saber a hora de se mancar. E não adianta querer tudo. É óbvio. Seria querer demais. Mira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Tchau. Tchau.